Aquilo que eu vou dizer agora vai chocar com toda a gente que me está a ouvir, mas se as pessoas conseguirem abstrair um bocadinho e pensarem um bocadinho, e se tentarem fazer um bocado de ficção científica em reverso, em vez de pensarem no futuro e tentarem vir ao passado, eu vou tentar explicar o que quer dizer. O que quer dizer é assim. O nosso convidado de hoje teve a sua primeira guitarra aos 9 anos. Os pais de Vitor Rua quiseram que frequentasse uma escola de música para aprender a tocar o instrumento, mas Vitor rapidamente se cansou das pautas e solfejos, pois já tinha outras músicas na cabeça. Entre 1976 e 1977 fez parte do grupo Kingfisher's Band que tocavam essencialmente covers de folk rock. Se ainda não identificou o nome, talvez se lembre dos temas Portugal na CEE e C1GNR, gravado já com o Grupo Novo Rock, mais conhecido como GNR, banda que formou em 1979 com Alexandre Soares. Em 1982 conhece o musicólogo, músico e professor Jorge Lima Barreto, que acaba por ser uma influência transformadora na sua criatividade musical. Decide em formar o Estelecto, um grupo que cria música improvisada e experimentalista que Rua mantém até hoje, mesmo depois da morte de Jorge Lima Barreto. Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu. Olá Vítor, obrigado por estar connosco no podcast Música e Som. Ok, prazer em go. Obrigado. Vítor, como é que começa a tua ligação à música? Pelo que conseguimos apurar, tiveste formação em guitarra clássica, mas também é referido normalmente que és um autodidata. Sim, as duas estão corretas, as duas afirmações. É verdade que bem cedo comecei a ter aulas de guitarra clássica no Arte Costa, com o professor Jepina, no Porto, mas também é uma realidade que abandonava sempre as aulas e depois voltava e depois abandonava, porque o que se passou foi, eu comecei a tocar guitarra, eu tive a primeira guitarra aos nove anos de idade e nunca mais, dediquei-me bastante, como autodidata, dediquei-me bastante a sério a tocar todos os dias, a toda hora, sempre podia e assim. Isso significa que aos nove tive a primeira guitarra clássica, aos dez tive a primeira guitarra elétrica, porque rapidamente compreendi que aquilo que me tinha feito comprar uma guitarra e dediquei-me à guitarra, que era, por exemplo, a ouvir os discos dos Deep Purple, Smoke and Water, não é? E que se ouvia aquelas guitarras com distoção, ah, 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 e de repente compre uma guitarra que faz plim, 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 e eu disse, isto não é a mesma coisa, não é bem o que eu pretendia. E, portanto, logo um ano depois, os pais viram que eu me dediquei a fundo e acharam que eu me vestia e a minha tia deu-me a guitarra elétrica. E, pronto, e, portanto, e mal tive a guitarra elétrica, comecei logo a formar as primeiras bandas, portanto, tive logo a primeira banda aos dez anos e entrei, aos dez, onze anos já tinham o sintesador, fui dos primeiros a ter o sintesador também em Portugal, na altura só devia haver para aí quatro ou cinco, tipo José Cido, Miguel Graça Moura, muito pouca gente, o Ruína, Luís Ruína, no Porto, muito pouca gente, devia haver meia dúzia de pessoas com sintesador em Portugal. E, portanto, bem cedo comecei a ter grupos e a dedicar-me à música, por isso, quer dizer, foi tudo porque me autodidata, não é? Ou seja, o que eu quero dizer é, quando eu começo a ter aulas de guitarra, já sabia tocar guitarra e já tocava música, já tinha músicas minhas, portanto, de repente chegar a uma aula e o professor pedia-me para fazer plim, 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 estar uma hora a dar com os dois dedos indicador e médio na mesma corda Mi, plim, plim, pois é, agora tento fazer com a mesma pressão, plim, 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 pronto, agora vai para casa, fica uma semana a estudar e daqui a uma semana não era muito atrativo. E uma pessoa, uma semana depois, chegava e fazia plim, 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 e ela ainda não está bem, só passado o mês já começava, agora em duas cordas, ou seja, não era propriamente um ensino apelativo e assim, e depois então desistia. Depois, como estávamos na altura de rock sinfónico e assim, pretendia adquirir alguma técnica para poder tocar aquelas peças como ouvia nos grupos como o Genes e S, Gentle Giant ou assim, não é, e lá voltava outra vez a ter uma série de aulas e assim, até que finalmente um dia o professor, o meu professor, que era um excelente guitarrista, mas pronto, o que é que aconteceu? Ele chegou à aula e eu já estava dentro da sala a tocar, e estava a tocar uma peça minha, e ele ficou, não se mostrou, não é, ficou assim a ouvir e a tocar e tal, e de repente entrou e disse assim, o que é que o senhor está a tocar? Eu fiquei assim, e disse, não, era uma peça minha, uma peça sua, ou toque lá a peça, e eu, não, mas não, não, toque lá a peça, e eu toquei, e aí foi você que viu isso, foi, está bem, não está com a técnica, mas cor, e pronto, e a partir daí ele reparou que eu já tinha algum, portanto, achou que já podia passar do plim, plim, plim para outra coisa mais atrativa e então comecei a ter aulas já de outra forma e assim, mas de qualquer forma, vamos supor, em 100%, 90% foi autodidata, depois ainda tinha que ter outras aulas também na outra escola, por exemplo, essa foi curiosa, foi no Porto, era uma escola que abriu e que diziam que era fantástica, extraordinária, que era revolucionária, não é, e eu escrevi bem sulfejo e guitarra, e então eu recordo-me perfeitamente que fui à primeira aula, o meu pai pagou o semestre, portanto, seis meses pagou, era caro na altura, mas pronto, pagou o semestre, e então eu fui à primeira aula de sulfejo e na primeira aula de sulfejo a professora era qualquer coisa do género, pronto, agora, por exemplo, agora, repitam o que eu fizer, tan, 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 e nós todos, tan, e assim, não acredito, estou a ouvir, que eu já tocava em grupo, já fazia, já tocava peças clássicas, já tocava rock, já tocava músicas dos Beatles, dos Yes, da Science, e de repente, agora cantei, lá, 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 e aquelas coisas, e eu disse assim, nunca mais ponho os pés aqui, não é, pronto, primeiro. Lá foram os seis meses, e depois, não, ainda faltava a guitarra, faltava a guitarra, e a guitarra o que aconteceu foi, na altura, creio eu, que uma pessoa que tivesse o terceiro ano já de guitarra, já podia dar aulas aos alunos do primeiro ano, e então eu apanhei uma professora que devia ter os três anos de guitarra clássica e ia-me dar aula, e então eu cheguei lá, e ela disse, se eu estou a tocar a guitarra, eu, mais ou menos, sabe fazer a escala dói, eu, mais ou menos, então vamos começar com uma coisa simples, com a escala dói, e depois é assim, eu vou começar a acelerar, e o senhor não se preocupe, acompanhe-me um café, para não dizer ao meu pai que não, coisa ele tinha pago, ia para o café jogar snooker e fiquei, até hoje, sou muito bom no snooker, faço, já ganhei, já ganhei muitos jantares e muitas apostas, a dizer, olha, vou meter aquela bola, com uma bola à frente da outra, quer ver, e a bola dá assim uma curva, e mete, e mete a bola, e ganho jantar para os meus amigos. Portanto, não foi em vão, apesar de tudo. Não, não, teve o seu lado positivo. Há pouco já tinhas mencionado os Deep Purple, quem foram os teus, ou quem são, os teus músicos que te influenciaram? O meu irmão era de 10 anos mais velho que eu, não é? E, então, eu ouvia os discos que ele tinha em casa, não é? Portanto, eu, de certa forma, o meu conhecimento musical deve-se muito àquilo que os discos que o meu irmão tinha inicialmente em casa, e, então, o que eu ouvia eram os Beatles, não é? Ouvia o Bob Dylan, ouvia o Jetro Tool, eu ouvia, tinha um disco de Spink Floyd, o An Iceberg, que eram os dois primeiros discos do Spink Floyd, de Juntos Num, que era a coisa que eu mais gostava de ouvir, porque era chante, o Sgt. Pepper, claro, dos Beatles, e assim, e o Sgt. Smoke on the Water, que assim, lembro-me que influenciou bastante para, gostava imenso de ouvir especialmente o tema Smoke on the Water, e foi a primeira coisa que tentei fazer contra a minha guitarra, não é? Pronto, essas coisas assim. E, digamos que isso foi o arranque. Depois, o que aconteceu foi que comecei a ouvir, comecei a dar-me, eu dava-me sempre quase com músicos e amigos mais velhos, por exemplo, a minha banda, imagina, eu tinha 10, 11 anos, eles teriam 15, 16, 17, por exemplo. Quando eu tinha 13, 14, entrei para os Kingfisher's Band, o resto dos grupos deviam ter, por exemplo, 18, 19, 20, e isso acontecia que, o que é que acontecia? Acontecia que eu, com os tais 10, 12, 12, comecei a ouvir música dos meus amigos que ouviam já, por exemplo, King Crimson, Gentle Giant, Marvish na Orquestra, ou seja, coisas de rock sinfónico ou de jazz rock ou assim, coisas muito, muito boas e assim, portanto, e depois foi aí que comecei, através desses meus amigos, a ouvir coisas que já saíam fora daquilo do que o meu irmão ouvia, que era, como diz, mais dos anos 60 e assim, e com os meus amigos passei mais para os anos 70, digamos assim, não é? E pronto, até que depois a coisa mais importante na minha vida foi, a nível disto, de influência e de coisas que influenciaram e que mudaram a vida, foi conhecer o Jorge Lima Barreto em 80, já não era, já não era dizer um passozinho, aí foi, já como o Armstrong, um pequeno passo para mim, um grande, ou um pequeno passo para mim, um grande passo para o Vitor Lua. Pronto. Quando fizeste ainda parte dos Kingfisher Band, aí tocavas vários instrumentos para além da guitarra e das castas, inclusive é cantar, não? Não, até ao contrário, aí não tocava era guitarra. Não tocavas mesmo era guitarra, ah, ok. É, tocava slide guitar, que é a guitarra baiana, não é? Na altura, era, ninguém conhecia, quando eu comprei no Porto, fui primeiro a ter e ainda hoje, é raríssimo em Portugal haver alguém que toque a guitarra, chamada guitarra baiana ou slide guitar, e então toda a gente chamava a guitarra deitada, porque era na horizontal que tinha o tripé, como os sintetadores, e aí ela estava a ver. Tocava guitarra baiana, a slide guitarra, tocava mandolim, tocava percussões e cantava, assim. Portanto, aí foi uma fase formativa também ainda da tua... Foi fantástico, porque... Minhas que idade, na altura? Acho que entrei para aí com 13, e tocava todas as noites, durante não sei quantos anos estive na banda, vamos supor, dos 13 aos 18... Mesmo em sítios onde provavelmente não deveria ser permitida a entrada a menor do que os 18 ou 16... Absolutamente, mas era, vamos supor que toquei 5 anos com os, vamos supor, dos 13 aos 18, absolutamente, toquei com os Kingfisher's, quando eu digo tocar todas as noites, tem que ser interpretado literalmente como tocar todas as noites, era tocar todas as noites, no dia do meu aniversário, no dia do meu aniversário do meu pai, no dia... E os teus pais estavam tranquilos com isso? Estavam, porque viam que eu me dedicava àquilo, repare, eu tocava em clubes, bares, discotecas, e assim, fomos o primeiro grupo no Porto a tocar ao vivo nesses sítios, fomos... Não havia ninguém, antes de nós, que tocasse na taberna de infante, no Irish Club, no Griffon, portanto, Twiggy, fomos os primeiros a fazer isso, e depois os bares viam que aquilo atraía pessoas, começaram-nos a contratar, e eram contratos de um mês, acabavam no mês, já tínhamos contrato para outro mês de King, depois já tínhamos para outro mês de King, depois, e foi assim durante anos, a tocar na taberna de infante, éramos, portanto, era, foi muito, uma experiência muito fantástica, porque para já, todas as noites estava a tocar com o público, assim, à distância que estamos um de outro, portanto, ao método de nós, estavam as pessoas sentadas nos bares a falar, a beber, a fumar, não sei o quê, e uma pessoa a ter que tocar. Depois, ter que decorar músicas e aprender as músicas, tocávamos músicas complexas, não só coisas mais simples, como o de John Denver, ou... Era um sobretudo cover. Não, hoje chama-se cover, na altura não era esse o termo, mas sim, era tocar músicas de outros dos Paul Simon, do folk, do country, do Paul Simon, do John, John, aquela country road, por exemplo, ou também Stilton, Fairport Convention, ou coisas assim de... e algumas envolviam, por exemplo, eu lembro quando depois entrou o Pedro Tavera, era o Orlando e o Jorge, Mesquita, os irmãos Mesquita, eram os líderes, não é? E depois também entrou o Pedro Tavera, o Batista, o grande Batista do Porto, e tocávamos mesmo com música escrita, por exemplo, coisas já muito complicadas, assim, do género... E isso estava na partitura. E tudo tinha que ser num... Já não era improviso, não era improviso, era mesmo... Ele levava mesmo a coisa à série. Série, de ensaiar, muitas horas de ensaios, muito carinho, portanto, esse grupo, como eu digo, começámos a tocar ao vivo, tinha eu, pai, três ou assim, e começámos a ganhar, ganhávamos trinta contos por mês. Só para se ter uma ideia, naquela altura, por exemplo, um professor universitário ganhava, pai, vinte, vinte e um contos mensais, nós ganhávamos trinta contos, e até que quando entrou o Pedro Tavera, ele, de repente, de repente estávamos na minha garagem e disse, olha, posso pôr a minha outra bateria aqui guardada? Eu, sim, podes pôr a minha. E ele, de repente, assim, mas espera aí, eu tenho duas baterias, podemos pôr uma bateria num bar, outra bateria no outro bar, e tocamos em dois bares na mesma noite. Tocamos das nove bares, às dez e meia num, das onze às dez e meia no outro, depois voltamos e tocamos na meia noite, à meia noite e meia no outro, e começámos a fazer isso, então já era sessenta contos por noite. Genial. Aí já nem um neurocirurgião ganhava isso. Na altura. Pronto, e depois quando foi o GNR, já nem era sessenta contos por mês, era sessenta contos mais por concertos e chegávamos a dar quatro, cinco, seis concertos por mês e assim, portanto. Por falar em GNR, há um momento, então, que conheces o Alexandre Soares. Foi o Alexandre Soares, foi precisamente conhecido porque ele foi me ver, foi assistir a um concerto dos King Fischer's Band, precisamente. E como é? E no final veio falar comigo e comecei a falar com ele, vimos que tínhamos gostos similares de música e marquei com ele um encontro na minha garagem para tocarmos e lembro que quando ele chegou lá, eu mostrei-lhe aquilo que viria a ser o Portugal na CE e o Sr. era um GNR, mas na altura era em inglês e, mas assim, não... Estamos a falar final dos anos setenta. Sessenta e nove, também a falar de setenta e nove mesmo. E mostrei-lhe isso, ele também me deve ter mostrado algumas coisas dele, não é? Assim. E gostámos da experiência, ele disse que conhecia um baterista, que era o Tholi, mas que não tinha bateria. E, então, falou-se no Mano Zé, que era baixista na altura do Rio Veloso e esse era dois em um porque era baixista e tinha bateria. Então, foi ótimo que, finalmente, já tínhamos baixo, bateria, e aí nós dois guitarras e foi assim que gravámos o Portugal na CE, foi com essa formação. O Mano Zé no baixo, Tholi na bateria e eu e o Alexandre nas vozes. A decisão de refazer a letra de inglês para português teve a ver com o Rio Veloso e o ar de rock ou não necessariamente? Teve, quer dizer, teve a ver com o seguinte, que é, por exemplo, isso é uma pergunta que é engraçada porque muitos jovens vêm ter comigo e agradecem-me ou dizem, epá, obrigado aí à vossa geração por terem cantado em português, porque fizeram com que nós, agora, cantássemos em português e assim. E isso é totalmente errado e é falso. Nós cantávamos em inglês. Não, 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 não é uma narrativa que corresponde à realidade. Não, é o que, precisamente, contávamos, odiávamos cantar em português, não cantávamos em português e era uma coisa que chamava, que achávamos o mais piroso e o mais azeiteiro possível porque identificávamos com a música comercial ligeira, da música ligeira, da canjena Simone de Oliveira. Não queriam ter nada a ver com isso. Nada. E então cantávamos em inglês. Por exemplo, uma curiosidade, na minha garagem ensaiaram muitos músicos do Porto e passaram muitos grupos lá, foi lá que nasceram, por exemplo, os Rocks de Génio, o Chico Fininho, o Rui Beloso, foi lá que esteve a gravar, a ensaiar o álbum Art Dog com o Galarza e o Zé Nabo. Eu acordava de manhã a ouvir o Chico Fininho, à tarde era eu com o GNR e à noite eram os King Fischer Band e depois ainda tinham os Rocks de Génio, depois tinha o Batista dos Taxi e tinha um grupo que era os Pastorinhos de Fátima com o Batista dos Taxi e com o Alexandre e assim. Portanto, muitos músicos, eram o centro de jam e de encontros. Era a tua garagem. Sim, na minha garagem em Francos, no Porto. E, por exemplo, isto para dizer que tu tinhas perguntado... Se a decisão de passar de inglês para português. Ah, do português. Não, repara, por exemplo, o Hard Rock era todo em inglês, gostava. As pessoas... Foi a editora, a editora é que achou que... A campaniguinha do shopping, o Chico Fininho, tudo era em inglês. E foi o António Pinho, da Poligrama, que disse, ok, tu editas, mas tem que ser em português. E ele pediu ao Carlos Tê, e o Carlos Tê pôs as músicas em português e digo coisa. E como aquilo obteve o sucesso que obteve, se não tivesse tido sucesso, se calhar continuava-se a cantar em inglês e assim, mas como viram o sucesso que aquilo deu, a partir daí, por exemplo, vamos pôr outra... Por exemplo, o primeiro disco dos táxi, toda a gente canta Chiclete e essas coisas todas. Também era em inglês. Todo em inglês, completamente todo em inglês. Foi o António Pinho que disse. Portanto, foram ali a correr, refazer aquilo. Eu fiz o Portugal na CEE, na viagem de comboio entre o Porto e Lisboa, o Francisco Vasconcelos falou connosco, em Espinho, num concerto de Gangoford, dizendo que era o diretor do Valentim de Carvalho e queria que nós fôssemos gravar. Portanto, ou se tínhamos música, nós sempre tínhamos música. Ela disse, ok, então vocês vêm gravar, mas tem que ser em português. E então a música, por exemplo, em Portugal nessa era, tipo... She's walking down the street, all alone with a cat. When I saw her, I lost my mind, cause I never saw a girl of that kind. I said, hey, that's my girl. Life is gone, but love just began. E de repente ficou. She's walking, na rádio, down the street e na TV, all alone, nos jornais. Quem não lê, foi sílaba a sílaba, mas sem ter nada a ver uma coisa com a outra, não é? E foi na viagem de Porto e Lisboa, assim, na rádio, na TV, nos jornais. Olha, mas se você gosta de Portugal nascer, é, está bem, pode ser, ok. O seu genier, que é, desde 18 anos e a 4ª classe, os jovens sabem, seu genier, era, Passing to the four giant heads that are, não sei o quê, my pillow, não tinha, era uma coisa. Portanto, todos os grupos, quase todos, 90% dos grupos, cantavam em inglês e foram obrigados a cantar em português e muito por causa do sucesso do hard rock. Já agora, por exemplo, na minha garagem, eu estou a dizer que eles fornecem para a minha garagem, e na minha garagem tinha um póster com nomes de grupos, que eu na altura tinha escrito, que éramos para escolher o nome para o nosso grupo. E então tinha, por exemplo, tipo, os Sacarrolhas, os Batatas, e um deles era o grupo, o GNA Grupo Rock, também tinha Hard Rock, estava lá e assim. E, de repente, ele foi para Lisboa, gravou o disco e, quando saiu, vi Hard Rock. E eu, oh, esse é o nome que estava na minha posta. Hard Rock era de uma das possíveis nomes de bandas. Era um dos nomes que nós tínhamos rejeitados, foi curioso. Mas ainda nos anos 60, a maior parte das bandas, eu lembro, os Shakes e até mesmo os Chinchilhas do Mendrix, não é? Sim, não, também não era Mendrix, era o Filipe Mendes. Era o Filipe Mendes, exato. Mesmo eles, as músicas que faziam, as letras ainda eram praticamente todas em inglês, não é? Sim, pois é. Portanto, vinha ainda de ir, também. É, porque a pop e o rock, quer dizer, eu vou dizer... Era um pouco por rejeição ao chamado nacional cansonotismo. Sim, porque, por exemplo, eu sei, as pessoas hoje dizem, ah, o José Sídio, o Quarteto de 1711, cantou aquela do Rei, o Rei e o Dom Sebastião. Mas, quer dizer, por exemplo, eu lembro que na altura achávamos aquilo de cada apiroso, que é uma parte dos grupos e assim, hoje tem-se uma, talvez, uma perspectiva histórica diferente ou assim, mas, quer dizer, como é que eu ia dizer, é tão simples como isto, que é, para mim, e ainda hoje, a pop e o rock, cantar-se em português, para mim, é quase como ouvir Fado cantar de inglês. Ou seja, é uma coisa que, para mim, é um bocado antinatural. Ou seja, são raras as pessoas que conseguem cantar português com, de uma forma, são raros os cantores e assim, que conseguem cantar o português de forma a que me atraia ouvir ou ter interesse em ouvir rock ou pop cantado em português. Como, também, a mesma coisa para o francês, para o italiano, para o chinês, para os japoneses e assim. Da mesma forma que o Fado é, naturalmente, próprio para ser cantado em português, não é? E uma pessoa soube ouvir Fado, como há, cantado em japonês, rio-me. Eu, também, sinto a mesma coisa pela pop e pelo rock cantado em português. Para ti, o inglês é a língua do rock. Quer dizer, repara uma coisa, se uma pessoa for escolher os 10 melhores temas de rock de sempre, do universo... São todos em inglês. São inglês. Se for os 100 melhores, são todos em inglês. Se for os 1000 melhores, são todos em inglês. Basta juntar todas as músicas dos Beatles e todas as Stones, que já devem dar 1000. E são todas em inglês. Ainda só estamos dois grupos, não é? Ainda faltam o Bob Dylan, faltam o Pico Floyd. Faltam todos os outros. Portanto, só se calhar a partir das 10 mil ou 100 mil canções do mundo de rock e pop, é que começa a haver uma dos Kraftwerk em alemão, ou qualquer coisa assim. E mesmo os Kraftwerk, se calhar 80% eram em inglês. Se calhar eram, ou muitas delas eram só instrumentais. Era, e quando cantavam era tipo em inglês. I am the robot. Sim. Quase, quase, só uma, eram poucas, acho que eram cantadas em alemão. E é ver que internacionalmente, sempre que nós falamos de um grande cantor pop ou grande cantor rock, é em inglês. Por exemplo, mesmo pessoas como a Björk, que é a islandesa, não é? Sim. As canções... Fez carreira a cantar em inglês. Quer dizer, portanto... Aliás, ela tem alguns discos em islandês, mas... Ou seja, a Björk... Mas mesmo no Sugar Cubes... Se a Björk, nos anos 80, vivesse em Portugal, estava tramada, porque o António Pinho tinha posto a cantar em português e não ia ser conhecido internacionalmente, não é? Mas agora que estamos a falar disso, diz-me uma coisa. E achas que esta mudança de paradigma, por assim dizer, no início dos anos 80, que surgiu com o hard rock do Rui Veloso, acabou por impedir, entre aspas... Absolutamente. Um sucesso de muita gente internacional. Então, repara, isto que eu estou a dizer, a Björk, se calhar, se só tivesse cantado em islandês, e se tivesse dedicado toda a vida a cantar em islandês, se calhar não era a Björk como nós a conhecemos hoje. E o que eu estou a dizer é, o que aconteceu, curiosamente, depois nos anos 90 e agora desde mil e assim, já músicos a cantarem em inglês em Portugal, mesmo aquele Noiservo, ou, por exemplo, os The Gift, cantaram com, por exemplo, os The Gift se calhar atingiram a proeza máxima no rock português ao cantar, ou terem a colaboração com o Brian Nino, não é? Por exemplo, não é? E é porque cantaram em inglês. Agora parece que tem uma ou outra em português, não sei, mas é porque cantam em inglês. E aquela das raincoats, a Maria, nos anos 80, criou as raincoats, foi a coisa mais importante, era, cantavam em inglês, não é? Portanto, por um lado, deve-se a um produtor que as vendas da música e a quantidade comercial de uma coisa, não é? Mas, por outro lado, limitou completamente... Criatividade, nesse aspecto. E a criatividade e, digamos, também, mais importante, a possibilidade da nossa música ser passada noutros países e assim, não é? Certo. Uma coisa é o fado, que é uma coisa tradicional, outra coisa é o pop e rock chegar lá fora com o português, é mais difícil. Sim, o Zaba não teriam sido quem... Exatamente. Quem quer dizer isso é... Pró, si, no, pra, fa, no, v, tó, v, tó, v, tó, v, tó, v, lé, não ia dar assim muito jeito... Provavelmente não. Não. Muito bem, falaste já há bocado, então, no teu encontro com o Jorge Lima Barreto, que foi claramente marcante até para a música que em duas fases. Como é que surgiu esta ideia ou, se calhar, necessidade de formar o intelecto? Foi, eu posso, a maneira mais simples é relatar mesmo o que aconteceu e acho que é a maneira mais fácil, que é o que acontece é, eu estou com o GNR, conheço Jorge, começo a ler, já tinha lido os livros de Jorge e já tinha assistido a um concerto do Zanar Bando com o Jorge Lima Barreto e o Reininho no Porto, com música eletrónica e assim, e tinha até escrito num caderno diário de uma aula de psicologia, tinha escrito. Um dia hei de tocar com estes músicos, mal eu sabia que ia ter um grupo com o Reininho e outro grupo com o Jorge Lima Barreto, portanto, parece que acertei logo na premonição. Mas, por exemplo, o que acontece é o seguinte, eu estava com o GNR e um dia, imagina, um dia tipo 12 de dezembro, estou a tocar em Portugal num pavilhão qualquer ou aqueles temas que querem ver Portugal, não sei, ou eu sei, vencer o GNR, com três acordos e assim, não é? E de repente, três dias depois, estou em Nova Iorque e logo na primeira noite o Jorge compra aquela revista Village Force para ver o que é que há e eu estou a ver e estou assim louco, tipo assim, e olha os Pink Floyd tocam o Luís no, não sei onde, aqui ao lado, olha os King Crimson tocam também, aqui ao lado. Quer dizer, enquanto em Portugal era, por exemplo, se fossem os King Crimson na Portugal, era um concerto por ano, assim, e era preciso, uma sorte inacreditável de existir os King Crimson. Ali era, na mesma noite, eram os Pink Floyd, os King Crimson, as Rain Coats, o Alan Begg, ou o Suicide, era, quer dizer, e eu estava naquela assim, o que é que vamos ver? E o Jorge assim, não, espera, olha, vamos ver isto aqui. E eu olho e vejo assim, por exemplo, dez nomes e não conheço nenhum, assim, estive, John, John Zorn, Derek Bailey, Fred Fries, Bill Laswell, Peter, eu disse, ok, e onde é isso? Na La Rolette, e eu, La Rolette, ok, também não sei o que é, mas pronto, vamos ver. E então vamos, e vamos a uma morada, e de repente era o andar 32, e subimos no elevador e saímos, e está um tipo assim, na porta, com uma mesa, com um copo, e que nós perguntamos quanto é, ou o que quiserem deixar, assim, na pessoa. Mas era tipo um prédio, um apartamento, numa torre, numa torre, exato, uma coisa, e está um tipo na porta, assim, com uma mesa, com um copo, assim, uma pessoa punha, assim, uma nota de cinco dólares, assim, para entrar, entrávamos pela cozinha, assim, íamos para a sala, e na sala estão almofadas no chão, não é, pessoas sentadas, e eu sento-me assim, ao meu lado está um gajo, assim, com, sobretudo de couro preto, assim, com as compridas, assim, e sentamos-nos almofadas, e de repente chega, assim, na altura, para mim, assim, um velhote, assim, com uma guitarra acústica, e dizem, amigoyant, tu improvais ali, vou improvisar um bocadinho, e começa, e a primeira coisa, assim, mas este gajo sabe de tocar guitarra, assim, uma sensação, mas depois, logo, imediatamente, ao vê-lo tocar, dizia, não, isto é qualquer coisa que eu não estou a compreender, mas há aqui uma coisa, e comecei a ver aquilo, não sei o quê, acabou, era o Derek Bailey, um dos maiores importantes músicos da música improvisada, acabou ele, vem a Joel Leandro, contrabaixo, uma das maiores contrabistas da improvisação, acabou a Joel Leandro, vem o Fred Fries, um dos maiores guitarristas do rock e da música improvisada, participou no início, era do Henry Kauf, é um dos músicos do, que tocou ao vivo com o Michael Philip de Blair Bell, dos anos 70, e depois dedicou-se à improvisação até hoje, e assim, a tocar com as guitarras deitadas, ia bater com o boné, assim, batia com o boné nas cordas da guitarra, e depois com um arco a tocar, e depois punha um rádio em cima das cordas, e eu a ver aquilo tudo, assim, o que eu digo, dois dias antes estava a dizer, quero ver Portugal, e de repente estou a ver aquilo, e depois a seguir acaba o Fred Fries, o gajo estava ao meu lado, levanta-se pelo zonco de couro preto, era o Bill Laswell, um dos maiores baixistas sempre do rock e da música improvisada, e produtor dos restones e tudo, e de repente começa a tocar, e reventa uma corda, e pega na corda reventada, e começa a bater com a corda no baixo, e não sei o quê, a seguir acaba ele, vem o Peter Brotsman, um dos maiores saxofonistas que fica a tocar virado para a parede durante o concerto inteiro, e está a virar para uma parede de costas para nós, depois vem o John Zorn com os... Isso tudo na mesma noite? Na mesma noite, na mesma noite, na mesma noite, e acabava um e eu ficava assim, e depois vinha outro, e depois vinha outro, e depois vinha o John Zorn, por exemplo, com os saxofones todos desmontados em cima da mesa, e pegava assim, num bocado do saxofone, só no bocal, na bequilha do saxofone, puxava as calças para cima de uma perna, e encostava o bocal na coxa, e começava assim, e depois pousava, e pegava no outro, e encostava o treino, e estava assim, meia hora assim, e não só via uma nota, tipo, tiro, tori, não, é só... E eu disse, que loucura, o que é isto, a seguir o Ciro Batista na percussão, quer dizer, na mesma noite, apanhei os melhores músicos da música improvisada, que depois... Foi uma noite em que o teu universo musical... Foi a noite que se expandiu, é a noite que eu cheguei ao hotel, e disse, eu quero dedicar a minha vida a fazer isto, e vou acabar com o GNR, e acabou tudo, e assim, e quando cheguei a Portugal, foi isso que eu disse, num disco que acabei, disse, olha, o GNR, a partir de agora, trabalhamos em estúdio, damos no máximo três concertos por ano, um no Porto, outro em Coimbra, outro em Lisboa, e estamos o ano inteiro a trabalhar em disco, e vamos fazer concertos multimédia, e assim, e lembro que o Tóli disse qualquer coisa do género, epá, isto não dá para o bife, e disse, pois, mas lá, eu estou a falar de música, estou a falar de gastronomia, é melhor a coisa acabar aqui, e foi assim que demiti o grupo na altura. Não fui eu que saí, como muita gente disse, não, eu demiti, demiti até no manifesto no jornal o 7, quer dizer, demito o grupo, o GNR, simplesmente o que aconteceu foi que eles chegaram à editora, e disseram que iam continuar, mas sem mim, e que iam pôr um outro nome, e a editora foi muito clara e disse, não, eu só continuo, se for, com o nome, e nós damos o apoio jurídico para vocês continuarem com o nome, e eles tiraram, roubaram-me, entrares por o nome e o projeto, e continuaram, e depois até foi para o tribunal, até se resolver as coisas, e assim. Ok. Portanto, foi isso que me fez dedicar a... Muito bem, muito bem. Foi numa noite, em duas horas, mudou a minha vida. Fantástico. E sem a necessidade de recorrer a drogas. Não, porque aquilo, a maior droga foi assistir ao concerto. Exato. Foi mesmo a música a abrir a mente. Exato. Foi melhor que o ácido. Exato. O António, acho que tinha-se adiantado aqui um bocadinho, tínhamos aqui mais ou menos isto guionado. Ok. Mas não tem mal, não tem mal. Eu queria só voltar um bocadinho atrás, para referir que, ainda nos anos 80, deixas uma marca in-level, ou participares em discos, que hoje já são considerados discos de culto. Como, por exemplo, o Alibi, da Manuela Moraguetes, com letras do Miguel Esteves Cardoso, ou mesmo o Anjo da Guarda, do Variações. Então, o Alibi, as letras são do Rui Reininho. No Alibi, as letras são do Rui Reininho? Todas. Mas uma delas não é... Não, isso é do single. Isso é um single. É o single. O single é que era com letras do Miguel Esteves Cardoso, que eram cardos, eram prosas. Exato. O Alibi é um LP, as letras são todas do Rui Reininho. Ok. E a música é toda minha e também de Tolí, mas fui eu que toquei todos os instrumentos, menos a bateria. Era aí que eu queria... E isso ia ser o nosso próximo disco do GNR. Era aí que eu queria chegar. Queria que nos contasses um pouco qual foi o teu papel nestes dois discos. Qual era o outro? No Anjo da Guarda, no Varijões. O que se passa é, de repente, fico convidado pelo Francisco Vasconcelos para produzir o disco da Manuel Morguetes, que na altura, nós conhecíamos por ser locutora da televisão, não é? Certo. Mas também casou-se com o diretor da Valentina de Carvalho e então ele quis que ela gravasse um disco. E na altura, nós também tínhamos, tinha saído o Independência e tínhamos material para um novo disco. Esse material para um novo disco, no fundo, foi utilizado para o disco da Manuela Morguetes. Portanto, instrumentalmente, esse disco seria o disco de um possível segundo disco do P de GNR. E era com as letras do Reininho e seria cantado para o Reininho. E foi o Reininho que ensinou e que ia lá aos ensaios, ensaiar e dizer como é que ela devia cantar e assim. Ok. E eu também toquei, na altura, todos os instrumentos, guitarras, baixos, sintetizadores. Eu estava ali e tocava mais a bateria e tocou-o numa peça, acho que eu toquei com o piano ou assim, numa composição. E, portanto, depois eu lembro de ter dito até uma conversa com o Francisco Vasconcelos, diretor da EMI, não é? A dizer, então, mas isto era o nosso disco, assim, e ele dizer, ah, eu dou-vos, já não me recordo, mas tipo, eu dou-vos 80 contos a cada um, assim, é como hoje darem-nos, sei lá, 5 mil euros ou 10 mil euros. A título de compensação. E depois vocês fazem outro, mas fazem outro. Por acaso, nunca mais fizemos outro, quer dizer, como venhas comigo, nunca mais fez outro, porque depois saí. Isso foi no caso da Maruela Marquette, portanto, instrumentalmente é um disco muito bem feito e muito, um disco pop muito interessante, se nos conseguimos abstrair da voz. E mesmo, e mesmo a voz, a coisa não está, comparado com o que se ouve, assim, hoje não é nada que envergonha ninguém, assim, e assim, está uma coisa com... Na altura não havia autotune. É, não, mas havia a possibilidade de regravarmos várias vezes depois de ficar bem e assim. E no caso do, desculpe, no caso do Variações, já agora? No caso do Variações, isto que eu vou dizer... Qual foi o teu papel? O meu papel é, aquilo que eu vou dizer agora, vai chocar com toda a gente que me está a ouvir, mas se as pessoas conseguirem abstrair um bocadinho e pensarem um bocadinho, e se tentarem fazer um bocado de ficção científica em reverse, e em vez de pensarem no futuro, tentarem vir ao passado, eu vou tentar explicar o que queres dizer. Queres dizer, é assim, eu, por exemplo, fui convidado para produzir o disco do Variações, não é? E o Variações depois chegou lá a ir a casa e assim, e era uma pessoa muito humilde até, assim, não conhecia as coisas, Jorge dele ouvir, por exemplo, para uma noite que só ouvimos Caravano, Jorge tinha, para aí, 300 versões de Caravano, do tema Caravano do Cairlinton, e ele adorou, e assim, mas era uma pessoa que, muito limitada a nível de musical, de... Quer dizer, não tinha formação de musical, não é? Bem, não, isso não tinha nenhuma. Nenhuma. Estou a dizer é que, mesmo dentro de, sem falar em ser músico, como ouvinte de música, também era muito limitada aquilo que ele ouvia, a nível de pop e assim, por exemplo, só para dar um exemplo, por exemplo, adorava ou usava. Ora, por exemplo, eu na minha altura, no nosso tempo, usava, era a coisa mais pirosa que havia, era o Festival da Canção, ninguém ouvia o Festival da Canção, um gajo, na minha idade, que dissesse que ouvia o Festival da Canção, nunca mais andava connosco. Alguém dissesse, eu gosto do Fernando Toro, ou qualquer coisa assim, isto tipo, o Paco Bandeira, quer dizer, o gajo dizia, vai te lixar, vai para a tua vida, ou não sei o que. Então estávamos nós a ouvir Kim Crimson, James, Van der Grafft, ou coisa, não é? E vinha alguém dizer que, hoje não posso, porque vou ouvir o Festival da Canção, quer dizer, a Simone de Oliveira era desfolhada, ou qualquer coisa, quer dizer, isso para nós eram parolos, o Marco Pala era o parolo, o Nacional Canossetismo era uma parolada, era uma pera, era piruzada, não é? E isto para dizer, quando me convidaram para fazer a produção do disco de variações, eu apercebi-me que, por exemplo, se não fosse pelo dinheiro e por ter sido convidado pelo Francisco e assim, eu por mim não teria aceito de maneira nenhuma, porque eu ouvia aquelas coisas, tipo, ele ainda por cima mostrava umas cassetes, assim, uma coisa gravada sem instrumentos e quando era sem instrumentos ainda era o melhor, porque quando tinha instrumentos era uma caixa de ritmos e assim, uma nota, e ele por cima, e eu ouvia aquilo e dizia assim, mas o que é isto, isto é, sei lá, é um fado, uma coisa assim, e desafinava, fora de tempo completamente, sem noção de ritmo nenhum, reparem, por exemplo, ele até ao fim da sua vida, que foi curto, infelizmente, mas, por exemplo, nunca conseguiu formar um grupo que, nunca conseguiu ter um grupo, liderar um grupo com sucesso, ou mesmo depois de gravar o primeiro disco e depois de gravar o segundo disco, embora depois do segundo até ficou logo de frente e assim, mas nunca chegou a ter um grupo em que ele liderasse e que apresentasse e que andasse a dar concertos, como nós dávamos com os UHF, ou Xenia, ou Xenia, nunca conseguiu isso, e não conseguia porque não tinha, um, não tinha formação musical nenhuma e não tinha, portanto, não conseguia transmitir, por exemplo, ele chegava ao estúdio e dizia coisa, por exemplo, aquele tema ao Nostradamus, não é, visões e ficções, não é, por exemplo, a única coisa que ele me disse foi, Rua, aqui queres sentir a terra a tremer, ou seja, nem sequer me mostrou uma cassete a dizer, qualquer coisa, assim, não, só disse, aqui queres sentir a terra a tremer, eu fui para os sintesadores, liguei os sintesadores e em seis takes em tempo real, fiz o, ficções e, visões e ficções, não sei o quê, por exemplo, o Corpo é que paga, ele chegou à minha beira e disse assim, olha, eu gostava que fizesse isto na guitarra, e cantava assim, e eu ouvia, e para chegar a ver eram duas notas, não é outra nota, tiriririri, 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 eu achava aquilo uma parulada, uma coisa, uma coisa, e não é que foram precisos 38 anos, portanto, eu sempre que dizia isto, quando fui entrevistado até para a Manuela Gonzaga e para o livro e e dizia estas coisas, e eles tentavam atenuar, e assim, para não ser piruzada, nem parulada, e assim, mas, por exemplo, da mesma forma que eu estava a dizer que na altura, para mim, por exemplo, falarem ao Tolia, ou a mim, ou ao Reninho, ou mesmo aos Heróis do Mar, não sei o que, alguém falar não usava, era estar a dizer uma parulada do Festival da Canção, não é, pronto, não sei o que, e não é que um dia, isto pá, em 2017, estou em casa, no meu estúdio, e a minha esposa estava no estúdio dela ao lado, e eu estava a trabalhar, e estava assim, a escrever música, e de repente começo a ouvir um filme, aquilo que dava a ideia de um filme, vozes de um filme americano, assim, falarem em americano, e depois começavam a cantar, e eu disse, pronto, estão a ouvir um musical, um musical, está a ver um filme, um musical, daqueles que eles falam, e depois começam a cantar alguma música, e de repente, estou a ouvir os gajos, e de repente começa, e eu disse, bateram a nossa música num filme americano, e pôs-te escrever, entro no quarto dela, e diz, que filme é que estás a ver? E ela, o Mamma Mia, e eu, o que é isso? É um filme com músicas do Zava, e eu a volto atrás, e ela voltou atrás, e eu disse, filho da mãe, o gajo pôs-me a imitar e a copiar uma música do Zava, quer dizer, era que ia acreditar no que estava a ouvir, e depois fui ver a data, imagina, o disco dele é, por exemplo, de 81, 82, e a música do Zava é de 80, não é? Por exemplo, ele ouviu, e de repente disse, olha, faz, e era igualzinho, estava nota a nota a coisa, e, portanto, eu tinha razão quando dizia que aquilo era uma parolada, quer dizer, no fundo, ele pôs-me a tocar a aba, não é? E então, o que acontece é que há uma conjugação que faz com que uma pessoa que não tem informação musical, que desafinava largo, e que tínhamos que repetir 3, 4, 5, 6 vezes, e depois tínhamos que escolher os melhores takes para aproveitar as vozes desafinadas, que tínhamos que repetir 10, 15 vezes as entradas, porque ele falhava, porque não tinha noção de tempo, e isso tudo está dito nos documentários, não sou eu que estou a dizer, está no documentário sobre variações, por exemplo, se entrevistarem o técnico de som, que foi o Pedro Vasconcelos, ouve-se-lhe a dizer, desafinava, outra variação desafinava, mas mais grave tinha falta noção de tempo, mas depois tinha aquela loucura, e realmente depois tinha, quer dizer, ele que tinha eram aquelas letras que realmente depois chegaram às pessoas, aos jovens, era isso que eu te ia perguntar a seguir, o que é que achas que as pessoas se referem, quando se referem à genialidade, a genialidade é a sorte e uma conjugação de factos com que fazem que os 3 discos que ele gravou, o single e os 2 LPs, foram provavelmente com os 3 melhores bandas de rock português da altura, ou seja, o primeiro single foi com salada de frutas, músicos profissionais, altamente competentes, com produtores de competentes, a produzir-lhe o primeiro single, depois grava o primeiro álbum comigo e que está ali, portanto, o GNR, com o GNR, a base do GNR e tem, de repente, faz um grupo, tem um disco gravado impecabilmente e que reproduzimos as ideias dele com arranjos nossos, não sei o quê, e de repente tem o GNR a tocar para ele, e depois no segundo álbum tem os heróis do mar a tocar para ele, ou seja, quer dizer, reparem uma coisa, não sei se vocês sabem… Os astros alinhados. Não sei se vocês sabem quem é aquele Vítor Peters, não, já ouviram falar de Vítor Peters? Não sei quem é. Era um que, quando o Hermano José tinha um programa à tarde na televisão e cantava tipo, canções estilo, como é que era, Sónia, não, 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 eu gosto de você, não sei o quê, eu gosto de você, e depois até o convidou para ir ao programa, era assim um tipo de maluquinho que dizia, que dizia que tinha inventado o blues e que era amigo da Madonna, não sei quem é, uma pessoa assim com problemas, não é, assim, mas que ele cantava músicas dele no programa e assim, e até que levou ao programa, e era uma pessoa que escrevia lá umas letras e assim, não sei o quê, agora imagino, se esse músico de repente tivesse sido gravado com o GNR a fazer a música e depois a seguir os heróis do mar, não sei o quê, se calhar hoje estávamos a falar que o Vítor Peters é um gênio, não é, o Atório Verações no fundo é um produto de uma editora, uma editora em que teve a sorte de ter um Francisco Bássico Concelos e um David Ferreira, que de repente viram ali qualquer coisa, porque foi ao Julio Zid comprimidos, comprimidos e deitou os comprimidos ao ar e vestia-se de uma forma que na altura as pessoas cá não estavam habituadas a ver, mas que em Londres qualquer gajo no metro se vestia assim, não é, e de repente disseram assim, ok, tu vais gravar, mas repara uma coisa, ele levava cassetes e mostrava as cassetes para as editoras, nunca aceitaram aquilo, puseram, disseram assim, ok, tu vais gravar, mas vais gravar com estes músicos, primeiro com o Chalá de Fruto, depois agora com o Génior, depois agora com o Génior de Mar, portanto, nunca aceitaram aquelas coisas, se vocês ouvirem as cassetes e as maquetes que existem dele com os grupos, o grupo que ele conseguiu ter e assim, aquilo é uma coisa miserável, impossível de ser aceito em qualquer lado do mundo. Certamente não será caso único, não é? Não. Há onde ter havido mais, e onde continuar a existir, mais músicos. Eu não quero estar a dizer coisas, mas por exemplo, se calhar há um músico em Portugal que estás a fechar os 50 anos de carreira e esse músico, se calhar, se fosse noutro país, nem num método se safava a tocar, por exemplo, para não estar a dizer nomes como o Paco Landeira, por exemplo. Por falar em músico e músicos, diz uma coisa, tu alinhas um bocado, e há pouco aquilo que o tanto falava em, que antigamente não havia as tecnologias que agora permitem corrigir cantores desafinados. Havia outras formas. Pronto. Havia, lá está, o exemplo de todos estes. Variações, por exemplo, não notam que as pessoas hoje ouvem os discos de variações e não notam que eles desafinam nem que entram fora do tempo. Porquê? Porque 10 takes depois escolhe-se, é assim, por exemplo, quando a cabeça não tem juízo e ouvíamos das 7 pistas e esta que está melhor é a 6, então fica, quando a cabeça não tem juízo, pronto, é a pista 6. E agora, na, 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 e se está melhor a pista 2. E depois, o Coirapé, pá, e se está melhor a pista 4. Portanto, havia ali um corticola. E depois também juntar duas vozes numa para reforçar, para não se notar a desafinação. Depois a falta, por exemplo, agora vou-vos dar um exemplo da noção de falta de tempo que o Pedro Vasconcelos fala no documentário e que toda a gente que trabalhou com ele sabia que ele não tinha a mínima noção de tempo. Por exemplo, se vocês agora ouvirem, e as pessoas que estão em casa, se pegarem agora no YouTube, e se forem ao YouTube, ou se tiverem o disco, e se forem a ouvir o Corpo É Que Paga, vão notar uma coisa. Começa a instrumentar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Pois. Agora já sabem que é. Mas ouvem isso, não é? E de repente vão ouvir assim uma voz lá no fundo, assim, a dizer assim. Quando a cabeça... E depois aquilo continua. Não, 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 não. E depois. Quando a cabeça... Era um outro take. Era um take que ele entrou totalmente fora do tempo e fez assim, por exemplo, nós estávamos no vidro, não é? Atrás de uma janela com vidro e tínhamos que lhe dar o sinal, não é? Mas então ele entrou, mesmo dando o sinal, ele entrou antes, não é? E então é assim, ouve-se assim, tipo, quando a cabeça... E nós assim, assim, não, não. E então a voz dele perde a força, não é? E então fica, quando a cabeça... E depois então... E nós... Agora! E ele, quando a cabeça... E então vão ouvir, se ouvirem a pressão, vão ouvir assim uma coisa lá no fundo, tipo, quando a cabeça... E depois, quando a cabeça... E nós depois, quando ouvimos aquilo, aquilo, a coisa... Podíamos ter cortado, não é? Mas ouvimos e assim... Olha, isto está tão estranho que até fica bem. Deixando ficar. Mas aquilo é prova do erro. Ou seja, ele entrou completamente fora do tempo e era isso que acontecia 90% das vezes e tínhamos que estar a corrigir, a corrigir, a corrigir. E portanto, as pessoas hoje ouvem aquilo que é deixar tudo corrigido e tudo bem limpinho e, como eu digo, tocado pelos melhores músicos que havia na altura e acompanhado por... Portanto, foi... Nasceu o cu para cima, não é? Olha lá como é que se diz, virado para a lua, olha lá o que é, não é? Mas, Vítor, eu ia-te perguntar uma coisa, que é... Hoje, ao contrário daquilo que acontecia há 20, 30 anos, quase qualquer pessoa... Como, aliás, esta sala é uma demonstração... Sim. Em sua casa, com meios técnicos impensáveis há 30 anos... Com um custo super reduzido, pode gravar, depois vai ao YouTube, publica tudo isto. Exato. Diz-me uma coisa, e claramente há aí muita coisa super interessante, pelo menos, eu acho. Sim, claro. O que não quer dizer que depois sejam essas coisas super interessantes que chegam aos tops e que passem nas rádios, etc., etc., mas tu alinhas, sim ou não, e me dirás qual é a tua visão sobre isto, nesta ideia que é um bocado recorrente e cada geração diz que no meu tempo é que era bom e o pessoal agora só faz música que não parece apertar. Não, não. Qual é que é a tua visão da música que se faz hoje? A minha visão é que, seja na arte, seja no desporto, seja na ciência, seja no que for, a humanidade evolui e, por exemplo, há aquele exemplo daquelas frases que é, e passo a citar, hoje a juventude de hoje não respeita aos mais velhos, a juventude de hoje é mal educada, não sei o quê, depois há outra frase que passo a citar. A juventude não compreende os mais idosos e não tem respeito pelos mais idosos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por exemplo, estas frases que eu estou a dizer, são frases que uma foi encontrada num vaso 4 mil anos antes de Cristo e a outra segunda é dos gregos 2 mil anos antes de Cristo e assim, portanto, até aos tempos de hoje há sempre quem venha com frases, ah, no meu tempo é que era bom então, ah, agora a juventude já não conhece, hoje carregam num botão e fazem a música, hoje não sei o quê, não sei o quê, não sei, não, repare uma coisa, por exemplo, eu vejo, por exemplo, vamos ao desporto, uma pessoa vê o Eusébio a jogar e vê o Pelé e vê o Ronaldo hoje e o Messi e nota-se uma evolução, eu acho que se fosse possível dizer assim, vamos pôr o Eusébio a jogar contra o Ronaldo, 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 dava-lhe uma abada, está a ver, por muito, no basquetebol, vê-se os basquetebol dos anos 70, mesmo o corpo, mesmo o corpo, por exemplo, o corpo muscular, o corpo de um futbolista como o Eusébio ou o Pelé, não é o corpo muscular de um Ronaldo, por exemplo, os jogadores e o aspecto dos jogadores de basquete da NBA dos anos 70, 80, 80, não tem nada a ver com as coisas, hoje um jogador de basquete de agora dava um bailinho ao jogador, porquê? Porque o jogador de basquete hoje, com 3 anos de idade, já está a fazer truques e coisas com, eu vejo no YouTube, põe assim, puto de 6 anos a tocar guitarra, e de repente é uma loucura, põe-se puto de 3 anos japonês a tocar Rachmaninoff, e o pai aqui o tem que pôr no banco do piano, que ele não consegue subir para o banco do piano, de repente depois começa a tocar Rachmaninoff, portanto, hoje, aquilo que no tempo de Mozart era um, em cada 200 anos, não é, haver um prodígio como a Mozart, hoje há miúdos em todo o lado do mundo, há aqueles concursos que não tenho qualquer, não é, ter respeito ou não ter esse respeito, mas acho que podia ser, por exemplo, acho mais útil, acho mais útil a outras coisas, por exemplo, no YouTube, portanto, se pode aprender a fazer uma bomba nuclear, se calhar, não se pode aprender a tocar harmónica, não é, pronto. Mas o que eu digo, hoje vemos miudinhas com 6 anos a cantar o Whitney Houston, no The Voice ou no X-Factory, com 6 anos a cantar o Whitney Houston, que é um virtuosismo total, ou não sei o quê, dentro daquele espírito da música mais ligeira, não sei o quê, mas, portanto, o que eu quero dizer é, há uma evolução e há coisas extraordinárias em todos os tipos de músicos, seja o jazz, seja o rock, seja o pop, seja o não sei o quê, há músicos extraordinários a fazerem coisas que na minha geração seriam pensado, eu com 18, 19 anos, quando fiz os temas do GNR, sabíamos fazer 3 acordes ou 4 acordes ou não sei o quê, não sei o que meio, hoje vejo putos com 10, 12 anos a fazerem coisas inacreditáveis na guitarra, com uma técnica impensável e assim, portanto, eu como músico e como professor que fui e sou e gosto de dar aulas e de ensinar e transmitir informação, não posso estar ao luxo de estar a dizer, ai, a minha geração, ai, a geração dos... Porque quem disser, ai, a geração dos 80 é que é boa, os da geração dos 70 diziam, ai, a geração dos 70 é que é boa, e o meu irmão dizia, ai, a geração dos 70 é que é boa, e assim por diante até 4 mil anos antes de Cristo, portanto, quer dizer, e o que vemos é uma evolução em tudo, seja na... no outro dia há uma frase do Barack Obama que diz o seguinte, eu não estou a citar exatamente como ele diz, mas é só para deixar uma ideia que é, que é assim, é ele a dizer, se me perguntassem a mim qual a data em que eu deveria, se me dissesse assim, podes nascer, podes escolher qualquer data para nascer da humanidade, ele dizia era agora, mesmo, e em qualquer país, podia ter o azar de nascer na Palestina, não é, por exemplo, que estão sempre em guerra ou assim, seja lá o que for, ele diz, independentemente de tudo, eu escolheria esta data para nascer, porque, quer dizer, com os avanços que há em tudo e assim, por muito negativo... As coisas só poderão melhorar. Sim, é essa, e tenho esperança nas novas gerações e assim. Já que estragamos o planeta, agora que estragamos o planeta todo e está tudo a cair para o lado e sem salvação, ao menos que sejam os mais jovens e que sejam os... Olhe, por exemplo, as mulheres tomarem conta disto, já que nós homens de patriarcado estragamos esta porcaria toda, pode ser... Fernando, queres terminar o final? Já vamos... Sim, normalmente nós apontamos isto para uma hora e esta conversa está sempre muito boa e já passámos. Ótimo. Eu acho que... Sim, agora, acho que só faltava perguntar-te que música é que não te sai da cabeça? Sim, sim. Isso, não, há duas maneiras de ver essa pergunta, que é, há aquele tipo de música que uma só acorda de manhã com ela na cabeça e está o dia inteiro a cantar-lhe lá, isso até chama-o worm, ou a música verme, verme... Hear, hearworm. 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 É como se tivéssemos um verme no ouvido e que uma pessoa fica a cantar, tipo, fica... Por exemplo, agora ficou aquela do... Vou ter que cantar o Parabéns a Você Pai 10 minutos, para não se me esqueço da música. Isso é uma coisa. Agora, que música me falta fazer ou que música me falta ouvir? É assim, eu, por exemplo, as pessoas não sabem, ou sabem os meus colegas e assim, e por muitos sou elogiado, por outros sou atacado, mas estou-me a marimbar, mas, por exemplo, eu, em mais de 30 plataformas digitais, e estou a falar, portanto, do iTunes, Amazon, Spotify, Google, essas coisas assim, tenho cento e, a última vez, acho que era cento e sessenta e nove ou cento e setenta discos editados para tipologias musicais como pop, rock, jazz contemporânea, clássica edita, concreta, espectral, eletrónica, portanto, fado, e muitos mais que agora, estilos, não é? Depois tenho a solo para guitarra, tem, por exemplo, doze discos, ou a solo para sintesador, tem, por exemplo, vinte e poucos discos, ou assim, só, e cada um com um sintesador diferente, tipo, para Moog, para Roland Júpiter 8, para o Yamaha, não sei o quê, e até dou o nome dos, o nome do disco, normalmente tem o nome do sintesador, tipo Júpiter 8, Roland Júpiter 8, é o nome do disco. E tenho músicas só líder, portanto, lidos, voz e piano, ou voz e outros instrumentos, tenho, tenho música quarteto de cordas, tenho, tenho dobras, tenho óperas, portanto, são cento e oitenta, cento, há a volta de cento e oitenta discos nas plataformas digitais para pessoas ouvir. E depois tenho outros tantos fisicamente editados, desde o tempo do GNR, o Ostelecto, eu próprio, colaborações, produções, etc. Portanto, ou seja, eu ainda nunca fiz as contas, mas há vontade de trezentos discos, assim, em que tenha, da minha autoria, para aí, uns duzentos, ou assim, e depois, no cem, em colaborações e participações, e assim, noutros discos, e assim. Portanto, há muita música que fiz e produzi, assim, e continuo a fazer, independentemente das editoras, e, por exemplo, há bocado perguntavas o que é que eu pensava de hoje se poder ter um computador em casa e poderes fazer a música, e editar o disco, e a capa, e metê-la no YouTube, e assim. Eu acho isso extraordinário, e é isso que eu faço, por exemplo, eu estou em casa, produzo um disco, não fico à espera de saber se a editora me vai editar ou não. Eu pego, faço a capa, às vezes, ou peço a alguém para fazer a capa, ponho e ponho na net. Depois, o que está a acontecer, o que acontece, é, às vezes, editoras que depois ouvem esses discos meus editados em digital, e os transformam em discos físicos, como faz, por exemplo, cá em Portugal, a Editora Alusamo, ou a Flura, ou a Marta Instantânea, em que, por exemplo, no caso do José Moura, que ouve as músicas, depois selecione-se assim, olha, gosto desta, deste teu disco, gosto desta, deste teu disco, gosto desta, e gostava de fazer um disco que tivesse isto tudo. E edita-me, e eu até o ponho como produtor, porque ao fazer essas coisas, está a fazer um papel de produtor, e é ele que faz, às vezes, o editing, também, por exemplo, músicas com 30 minutos, e ele põe com 5 ou 6, ou assim. E, portanto, eu acho muito bem, e, portanto, faço música sem estar a pensar se vai ser ou não editado, e eu próprio edito, ou assim, e, por exemplo, durante a pandemia gravei, editei, creio eu, 10 ou 12 discos, assim, por exemplo, nos dois anos. Este ano já saiu um, no princípio do ano, vou sair mais dois, agora, CD's físicos, mesmo físicos, na Marta Instantânea e na Alusamo, reedição, talvez, do Off Off, do Estelecto. Vou ter três óperas, possivelmente, em 2023, duas já estão confirmadas, falta uma confirmar-se se há o apoio ou não da DG Arte, assim. Quer dizer, estou sempre a produzir, a ler, a escrever e a fazer coisas, é essa a minha vida. Se fosse padreiro, fazia bolos, se fosse médico, tirava fígados de aprendiz, fazes músico, fazes músico. Mas tens algum tema, algum artista que recorres com alguma frequência, para pôr-se a que te lemos? É mesmo isto que me apetece ouvir hoje. Eu vou dizer, antes era assim, antes, por exemplo, acontecia uma coisa que era, acabava por estar sempre a ouvir as mesmas coisas, ou seja, quando era eu a escolher dizer assim, agora, e depois tínhamos os discos, não é? E tínhamos que meter o CD, ou assim, e uma pessoa, vou ouvir este do Skin Crimson, ou vou ouvir este do Fripa, ou vou ouvir este do Brian Nino, ou vou ouvir isto do Caroline Stockhausen. Agora, a coisa que me dá mais prazer é ter um disco rígido com um tera de música lá dentro, desde os Pygmeus, ou Coltrane e o Monk, desde o Jimi Hendrix, ou a Bjork, e desde o, sei lá, a música espectral à música concreta, e de repente o que faço é ponho em shuffle. Ok. E então de repente estou a ouvir Frank Sinatra, e a seguir estou a ouvir os Ramones, e depois estou a ouvir um Pygmeu, e depois a seguir estou a ouvir Fado, e depois a seguir estou a ouvir. Confias no aleatório. É, não é confiar, acho que sinto muito mais, porque senão acabo por estar a ouvir sempre as coisas que eu gosto, ou que acho que peço, e assim, assim, neste caso sou surpreendido pela própria máquina, e é fantástico, porque ouço coisas que nunca ouviria se fosse, já, quer dizer, ei, já não ouvi isto há mais de 30 anos. Coisas que não irias conscientemente escolher. Exatamente. E de repente, agora, por exemplo, quando tem influências, ou assim, por exemplo, eu lembro que no início era uma coisa importante, e era uma pergunta que faziam sempre, quais são as tuas influências, e uma pessoa lá dizia, assim, ah, nos anos 70, ah, os géneros, e aspe, e depois nos anos 80, ah, os divas, os toquinenses, e assim, e isso até na altura perdeu-se todo o sentido para mim, porque eu posso, sou mais influenciado hoje em dia por coisas, por exemplo, às vezes que vejo, sei lá, poder ver um porto, por exemplo, eu lembro de, na China, em Pequim, assisti a uma coisa que acho que só acontece tipo 18 mil em 18 mil anos, que é, estava num astrolábio, trabalho numa coisa da astrologia milenar chinesa, em que de repente em Pequim, de um lado tem um círculo, e do outro lado tem um círculo de metal, e era nesse dia, aquela hora que nós fomos, ficava a lua numa desses círculos de um lado, e o sol no outro lado, uma conjuração que só acontece, pronto, eu sentir que estava a assistir a uma coisa que só existe 18 milhões em 18 milhões de anos, ou qualquer coisa assim, ou ver um porto solo, isso por um lado, e por outro, as músicas mais improváveis são as que, por exemplo, às vezes me dizem assim, isto é interessante, não é, vou fazer igual, mas é, isto é interessante, vou, se calhar, poder desmontar e utilizar, e a maior influência vem normalmente de música etnográfica, estar a ouvir música do Burundi, Sussurrada de Burundi, ou a Pelifonia Africana, ou, sei lá, Cantos de Sardanha, coisas assim, são as coisas que normalmente me influenciam assim, mais do que estar a dizer, ouvir, como se ouvia assim, Stockhausen, Ligeti, ou estar a ouvir o Helmut Lachmann, ou Ciarinis, assim, vou fazer como os Ciarinos, já, já não tenho essa, essa, essa vontade de fazer isso. Mas, também, também, vou ser sincero, nunca fui bom, se há coisa que eu não tenho qualidade, nunca, por exemplo, nas festas, era uma desgraça total, não é, quando era miúdo, assim, e depois eles sabiam que eu tocava música, e era do GNR, e, à rua, toca aí qualquer coisa, eu não sabia, eu não sei tocar uma música, ainda agora, assim, toca o Yesterday, eu não sei tocar o Yesterday, não sei, nunca aprendi a tocar nenhuma música, tipo, e já estão eles chegando, nas festas, assim, ó, está aqui uma guitarra, à rua, toca, não sei o quê, e ele, toca o quê? E ele, toca uma música, e eu, rapá, não sei, só sei tocar nas minhas, e mesmo as minhas nunca, não sou intérprete das minhas próprias músicas, eu escrevo para guitarra, e não sou eu que as toco, não sei tocar, nunca assim, ok? Muito bem. Professor Rua, foi um enorme prazer. Foi um prazer, e peço desculpa. Obrigado, Vitor. Se falei demais… Não, 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 não. VOCÄs é que te puxaram… É verdade… Se te puxaram por isso… É verdade. Muito obrigado. Obrigado, eu, foi um prazer. Obrigada. Amém. 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 Amém.